Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 4 versículos 38 a 44 Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela Inclinando-se sobre ela Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los Ao pôr do sol todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levavam a Jesus Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava De muitas pessoas também saíam demônios gritando Tu és o Filho de Deus Jesus os ameaçava e não os deixava falar Porque sabiam que ele era o Messias Ao raiar do dia Jesus saiu e foi para um lugar deserto As multidões o procuravam e indo até ele tentavam impedi-lo de que os deixasse Mas Jesus disse eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus Também a outras cidades porque para isso é que eu fui enviado E pregava nas sinagogas da Judeia Caríssimo irmão, caríssima irmã O Evangelho de São Lucas nos narra como Jesus vivia o seu dia Ele faz curas Cura a sogra de Simão Muitas pessoas são curadas Depois ele, naquele impulso missionário Vai para outros lugares Mas eu quero pôr em relevo no dia de hoje com você Um detalhe que pode passar despercebido No texto que nós ouvimos Outro texto que conta o mesmo episódio Diz que Jesus se retirava para rezar E várias vezes os Evangelhos nos mostram Jesus no lugar deserto No alto do monte Em oração A pessoa pode trabalhar muito Pode fazer muitas coisas Pode ter muitas atividades Mas o que vai fecundar A sua vida em família O meu trabalho como bispo A sua presença na paróquia O serviço que você pode prestar aos mais pobres O ministério que você tem dentro da sua paróquia E daí por diante O que fecunda tudo isso É a vida de oração É a nossa comunhão com Deus Sem este tempo de comunhão com Deus Nós nos perdemos Porque não acolhemos A graça que vem de presente para nós E esta graça Depois ela se traduz No bem que eu devo e posso fazer às outras pessoas Mas o que não pode acontecer É que eu deixe de fecundar Deixe de permitir que Deus Mande aquela chuvinha fina Da oração de cada dia Escuta da palavra de Deus Oração com a Bíblia As orações de devoção Que você tem costume Pela sua família Pela sua formação Mais do que tudo A participação na Eucaristia Pelo menos no dia de domingo Tudo isso fecunda Vai dar serenidade a você Você será menos imprudente Na maneira de falar E de agir Você equilibrará As suas forças Os seus impulsos E ao conseguir esse equilíbrio Você crescerá como pessoa Como cristão Dará testemunho E contribuirá Nessa edificação Da igreja E o crescimento do reino de Deus É palavra de vida eterna Música 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 Música